Música Oh, aleluia 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 Tu lhes é l'amor, Tu lhes é l'amor, Tu lhes é l'amor, Tu lhes é l'amor. O misiqui, Si l'uco na ti lé, Iveli m'yam, Mi gushasem, Otochka, Tu lhulani, E gago, Kuches sua pôr, O misiqui, Si l'uco na ti lé, Iveli m'yam, 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 Oίveli m'yam, Iveli m'yam, Iveli m'yam, Oh, Kulega, Kulega, Kandasanche, Simposi, Isopendo Lomkova, Kulega, Kandasanche, Kulega, Kalane, Kandasanche, 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 Kandas Amém. 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 Amém.